Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu tô aqui em Brasília no estúdio da Tereza Pires. Êêê, bem-vinda pela segunda vez. É uma honra mesmo estar aqui e eu tava aqui conversando com ela, batendo papo, eu tô visitando também alguns amigos aqui em Brasília e uma das minhas amigas está gravidíssima, deve estar assim pra nascer nos próximos dias. Ah é? E aí eu trocando uma ideia, falei assim, vamos fazer um álbum pra o bebê, né, pra bebê no caso. E a Tereza falou, bora fazer. E aí a gente vai fazer esse álbum aqui, que é o álbum que a Tereza usou pro Antônio. É, eu fiz 12 fotos, né, os mensários dele, cada mês uma foto. E aí quando ele fez um aninho, eu dei esse albinho de presente pros pais, avós, padrinhos. Ah, que ideia boa, eu nem tinha pensado nisso, tinha pensado só em dar pra mãe. Mas a ideia é super boa, vale. É porque no caso a mãe vai colocar as primeiras fotos da maternidade, coisa assim. Mas aí num primeiro ano também é uma ideia legal, uma lembrancinha mais chique, né gente? Você não vai dar pra qualquer convidado, você vai dar pros familiares, pra quem é mais jovem. Usar vós, né, é massa isso. Que às vezes a gente só deixa foto no celular, né, no celular, na câmera digital, e acaba não revelando. Então essa é uma boa, um estímulo pra você revelar e guardar. Então aí a gente resolveu fazer essa brincadeira. Eu vou fazer uma parte, e aí ela vai e costura, que é a especialidade dela. Se você não conhece, a Tereza Pires é especialista em encadernação, design manual também, né, Tê? E que mais? Conta aí pra nós, rapidão. Sou meio metida besta, na verdade. Tudo que eu quero fazer eu tento, né, às vezes dá certo, às vezes não. Mas a especialidade mesmo é design editorial, criação de marca, identidade visual e encadernação manual. Beleza. Então a gente ia fazer aqui meio em off, mas a gente resolveu atender aos pedidos, porque num vídeo anterior a gente veio aqui e falou assim, se você quiser um passo a passo aqui, a quatro mãos. E aí o pessoal comentou, gostou da ideia. Então agora a gente resolveu gravar pra você. Então, bora lá, vamos lá. Beleza. Então agora chegou a hora de botar as mãos na massa, certo? E eu vou usar exatamente o que a Tereza usa. Não trouxe nada lá do meu ateliê, porque a gente vai fazer... Nossa proposta aqui é mostrar pra você que é possível fazer encadernação com ferramentas similares à cartonagem, mas eu quero mostrar também um jeito diferente e até pra eu contar a minha experiência pra vocês, certo? Eu tô louca, louca, louca pra usar essa cola que tem o... CMC. CMC. Carboxometilcelulose. Tá, então depois eu vou pedir pro pessoal da edição colocar aqui. Metilcarboxometilcelulose. Então a gente vai usar isso e eu vou te dar as minhas impressões a respeito, ok? Então pra começar eu vou passar os materiais. Eu cortei aqui dois pedaços de papelão, certo? Com as medidas 20,5 por 14,5, ok? Na capa a gente vai fazer um visor rebaixado. Se você quiser aprender ou ver como a gente fez esse rebaixo, coloca aqui nos comentários. Quero aprender a fazer o... Eu chamo de box rebaixado. Box rebaixado. Olha que chique, gente. Então quero aprender a fazer o box rebaixado que aí a gente grava pra você. É, e só pra entenderem o que a gente tá falando é uma forma de depois vocês colocarem o nome da pessoa, né? O que que você quer colocar, o tema das fotos desse álbum de forma que depois não saia com facilidade porque ele vai tá protegido. Muito bom, ótimo. E aí a nossa ideia é colocar o nomezinho da bebê, quem sabe a data de nascimento. Ah, então a gente vai fazer isso mais pra frente. Então se você quer aprender a fazer, bota aqui nos comentários e compartilha esse vídeo também. Aí é um jeito da gente saber que você tá afim de ver os próximos episódios. Então vamos lá. Você vai cortar dois pedaços, certo? De papel paraná ou papel... A nossa espessura aqui é 2.4, certo? Mas você pode usar 2.3 e tal, não tem tanta... Eu gosto mais grossinho, mas de 1.9 pra cima... Já tá valendo. E aqui é um tecido laminado, certo? A gente também usou um tema bem delicadinho e tal, o bebê. E aí a Tereza tava me explicando que tem um sentido, né? A estampa tem um sentido. A mesma coisa que a gente enfrenta com o poá e tal. Então ela já passou uma dica aqui de como a gente vai se orientar, porque quando a gente vai colar aqui no avesso, né, do tecido, ele tá laminado e você não enxerga a estampa. Então ela me deu essa dica de alinhar a capa com a estampa no direito e fazer um pequeno vinco, uma pequena dobra aqui, pra ficar bem alinhadinho, certo? E aí a hora que você vira, você enxerga a dobra aqui, ó, tá vendo, gente? E aí você alinha a capa bem certinha com a dobra que você fez. E garante que a estampa vai tá alinhada do outro lado, certo? Então bora lá usar essa cola aqui, eu estou muito curiosa. Nossa, mas eu já bati um negócio que pode ou não? Pode, só vamos separar já o rolinho à dobradeira, né, pra você não perder o time. Certo. E aí vamos passar. Aí você pode passar também na área interna do box, mas sem deixar excesso de cola. E a gente não tá usando aqui o rolinho de espuma porque não tem necessidade, né? A gente tá trabalhando com o tecido laminado que não vai manchar, né? Não vai aparecer. E a área pequena também, né? Às vezes o rolinho ele é muito bom pra áreas maiores, mas quando a área é pequena assim também, com o pincel você consegue resolver rápido, né? E lembrando, se você não sabe, a gente tá em Brasília e aqui o tempo é muito seco. E essa misturinha de cola garante que demora mais pra secar, isso? Isso. Ela além dela ser mais úmida mesmo, ter mais maleabilidade, a textura dela ser mais gostosa, ela também tem um time diferente de secado, que é a cola pura, né? Entendi. Então, ó, tirei bem o excesso aqui dos cantinhos, garantir que tudo tá bem passadinho. No contraluz a gente vê, se tiver faltando alguma coisa na dobra, você vem e dá uma reforçadinha. E dá, claro, também pra trabalhar com o rolinho, né? Se a pessoa tiver... Tem gente que já é acostumada, né? Mesmo com áreas pequenas faz o rolinho, não tem problema nenhum. Tá. Então é isso. A gente vai pegar e vai virar e alinhar bem na dobra que a gente fez aqui, certo? Certo. Faz uma pequena pressão. Perfeito. E aí? Eu gosto de usar o rolinho nessa hora. E aí eu passo aqui. Porque eu passo na geral, né? Pra colar bem, assim. O rolinho, a grande vantagem dele é que ele não lustra o tecido, como algumas dobradeiras. Principalmente quando o tecido é escuro e você consegue rapidamente fazer pressão em uma área. E aí, no caso do box, você tem que usar a dobradeira. Aí você acha o box aqui e vem vincando. Fazendo o desenho dele, né? Colando direitinho nessa parte que ficou rebaixada, né? É, ó. Onde tá bem o corte, aí você finca a dobradeira. Fica bem delicado, viu, gente? Eu cortei, é... Tirei umas duas ou três camadinhas do papelão. Então é um box delicado. Não precisa ficar fundão, não. Tá? O objetivo dele é proteger o que você vai colar. Como aqui vai ser só um box com nome, ou seja, um papel impresso ou escrito à mão, não tem muita altura, né? Então, ok. Agora, se você for colocar uma coisa muito alta, claro que teria que ser um box mais rebaixado. E aí você precisaria de um papelão cinza mais grosso também. Pra não vazar pro outro lado. Então, só pra vocês verem aqui como é que tá, o que a gente enxerga. Ótimo. Agora, a gente vai colar a parte de trás do álbum. E vai existir uma... Distância, né? É. Aí a gente pode chamar de coifa? Pode. Pode, né? Não tem problema nenhum. E a gente vai usar dois gabaritos de encadernação de um de 10 e um de 8 milímetros. Ok? Se você não tiver, obviamente, você pode vir aqui e medir com a régua e tá valendo. Eu gosto de usar esses gabaritos dessa forma, ó. Eu boto uma régua aqui embaixo e alinho os gabaritos aqui. E aí sim, venho com a outra parte aqui. Tira todos os pelinhos que tá na... E vamos seguir, ó. Certo? Gente, a cola é mais líquida, que a cola é pura. Não é? E eu acho assim, achei legal. Depois eu vou levar um pouco. E aí a gente vai usar lá no estúdio sem laminar o tecido. Pra gente ver o que que acontece, né? E você vê? Você reparou que aqui você colou e também não é aquela cola que demora tanto pra secar que fica mexendo. Ele colou, né? Colou. Bateu, pegou. O time de secar é diferente da cola pura, mas não é um diferente que atrapalha. Pelo contrário, ele só ajuda. E aí chegou a hora de você alinhar tudo bonitinho. Então, virou aqui, alinha aqui e tira. Se sujou a mão, você tem que limpar, porque senão é aquele momento que você borra o tecido com a sua mão de cola. Aí faz caca. É sempre bom passar a mão também, né, Lô? Porque aí você... Aqui, ó. Aqui tá faltando uma pressãozinha. Quando a gente passa a mão, a gente sente se ficou alguma área que você não fez força, alguma bolinha, né? É, talvez, gente, seja por conta da cola. Pode ser. E o tecido laminado também, né? Que ele é mais grosso. O tecido que a gente lamina é com papel 120 gramatura, então pode ter que fazer uma forcinha maior e você tá estranhando. Ó, aqui também, tá vendo? Bem aqui, onde tem a coifa também tava com uma bolinha. Nunca deixa de passar a mão. Sente e aí passa pressãozinha antes da cola secar por completo. E aí, na dúvida, eu posso usar dobradeira? Pode, não tem problema nenhum. Aliás, quem não tem rolinhos, eu dou dobradeira. Usa dobradeira. Em todo esse processo. Que também é uma ferramenta que eu recomendo. Terceira mão do encadernador. Não sei se é a terceira mão do cartonador, mas, né? Aqui pode acontecer alguma coisa de a gente ver a bolha depois que finalizou passar o ferro? Isso, exato. O que que acontece? Se você laminou bem o tecido, quer dizer que tinha cola em toda a área. Quando a gente passa, ele cola de novo. Pode ser que você esqueceu de passar na área e descolou. Ou então, às vezes, a gente faz tanta força com a dobradeira e descola. Ah, já aconteceu isso mesmo. Já aconteceu, já descobriu. Se, como tem cola lá embaixo e a cola é plástica, com calor, vai derreter e vai colar de novo. Então, tem chance ainda de... Agora, gente, vocês reparam que sobrar uma bordona aqui. Aí, eu vou cortar um tanto com o gabarito de 1,5. A mesma coisa, se você não tiver, você pode fazer no olho, pode fazer com alta régua, tá? Não vai se prender por causa disso. E aí, aqui, a gente vai usar estilete. Normalmente, a gente usa cortador circular, mas pode rolar um estilete aqui também, tá tranquilo. Então, a gente vai alinhar aqui sempre, no papelão, e cortar. Você não tira a mão da mesa, enquanto você não garantir que isso daqui soltou, tá bom? E aqui, a mesma coisa. Agora, o cortador circular, que eu sei que normalmente é pra cortar só tecido, né? Como esse tecido é laminado, pode ser que estrague mais rápido a lâmina. A lâmina. Então, ou você separa um só pra isso, né? Pra você não ficar chateada depois, quando for cortar seus tecidos. É, porque é uma lâmina que acaba, né? Estragando muito rápido e cortar... Vocês sabem, né? Quem é... Consegue ser disciplinado, tem tesoura só pra papel, tesoura só pra tecido, né? Não é o meu caso. Eu não tenho também, mas se você for dessas, não use o seu cortador circular com tecido laminado. Tá certo. Fica a dica, né? Ó, aqui é a mesma coisa que vocês já estão acostumados e me veem sempre, tá? A cantoneira da Tereza é de aço, mas vocês podem usar de acrílico tranquilamente. É o mesmo processo. Alinha aqui e corta. E a gente volta com a cola. O que a gente vai fazer primeiro? Eu gosto de fazer aqui em cima primeiro e depois a lateral menor. Você faz sempre paralelo. Isso. Tá, tudo bem. O recomendado na encadernação é você trabalhar com pé e cabeça, que a gente chama primeiro e depois as laterais. Isso. Então, vamos lá. Venha ser a cabeça. Aqui o cantinho, de novo, você vai ter que fazer aquela sujeirinha de cola. Aqui também. Certo? E aí a gente vira. Certo? Eu vou fazer, ó. Vai virar a sua peça assim, ó. Que é bem mais fácil. Porque com o tecido laminado é mais complicado, né? Você tem que fazer um pouco mais de força. É, esse movimento fica mais... E aí com carinho... Uma coisa que eu faço, você pode testar nesse aqui, é ao invés de passar a cola no papelão, passo aqui. No papelão? Tá. O que 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 acontece? Aí eu passo voando, porque eu não tenho também o hábito de colocar o papel por baixo. Aí eu passo voando assim, ó. E aí a cola já vai umedecendo esse papel e facilita essa virada. Então, bora lá fazer vivendo e aprendendo, né? Vocês estão anotando as dicas aí, né? Ah, entendo. Tô sentindo. Tem que ter o caderninho, gente, das aulinhas. Dicas. Então, vamos lá. Vamos passar só. Então, tem que botar voando pra não... Pra não borrar. Ou papel jornal embaixo, né, gente? Pode, sim. Papel jornal sem ser empresta, tá? Senão você vai estragar seu trabalho. Assim já, né? Então, ó. Você pega um tantinho de cola só, tá? Porque daí você consegue controlar esse... E aí você já vai dando o aviso pro papel, ó. Isso, ele já vai modificando, vai ficando mais maleável, né? E também você acaba não passando o excesso, que não precisava. E daí não borra. Garantir aqui o cantinho. E aí você faz esse movimento também? Eu faço, eu gosto. Tem gente que acha que é errado. Mas eu gosto de fazer esse... Ajudar com a própria mesa. Ó, vendo ali? Isso. Faço exatamente como você faz. E a diferença é que eu não viro como você faz com a dobradeira. Eu viro assim, ó. Posso mostrar? Então vai, claro. Eu venho aqui, ó, e faço assim. Foi até um professor encadernador argentino que me ensinou. Ele fala que é shiatsu. Porque você tem que fazer uma forcinha mesmo. É como se você estivesse fazendo uma massagem. É massagem leve e negraça, né? Então você faz uma forcinha assim, ó. Pra não deixar a barriguinha aqui. Certo, você já vai sentir. Aí depois que eu faço isso, eu passo a dobradeira aqui. Aí eu venho assim e faço assim, entendeu? Outra forma de fazer, mas dá certo dos dois jeitos. O importante é você não deixar espaço aqui. Isso é muito feio. Eu falo que barriguinha já basta a nossa. Então não pode deixar a barriguinha. Se ela tivesse alguma... A barriguinha é nessa parte. Aí nessa parte você passa a dobradeira. E aqui no cantinho rola aquela massadinha básica. Eu amasso e deixo um ângulo ainda, Elô. Pra dentro. Isso, não só amasso. Eu levo um pouquinho pra dentro. Porque aí evita aqueles, né, pontinhos que fica às vezes alto. É, realmente, gente, a dobradeira é algo que... Eu vou botar o link daqui da loja pra vocês entrarem lá. Se não tiverem, eu recomendo. Ó, aqui a mesma coisa. Já que a gente tá passando no papel, a gente não precisa se preocupar. Porque não vai borrar o tecido aqui embaixo. Passa na altura, né, do papelão cinza e no papel branco. Eu prefiro assim, né, mas do outro jeito também funciona. Funciona também. Questão de adaptação. Vou garantir só um pouquinho aqui. Ó, no cantinho. E faz a massagem. Eu acho legal a referência com a um shiatsu, porque muita gente acha que é só dobrar, né? Ô, eu sou fofa, meiga. Não, tem que fazer uma forcinha. Tem que empurrar mesmo, porque senão fica um excesso ali na altura, né? Ó, fica vendo, gente? Ó, você faz um... Gente, parece que a Loísa já faz isso há muito tempo. É que a gente fez... A gente refete isso muito na cartonagem, né? A capa das encadernações é praticamente cartonagem, né? Sim, sim. Ó. Será que eu passei? Já tem cara de álbum, né? Agora a gente vai fazer o arremate aqui, certo? Certo. A gente vai usar um retalhinho da capa. Exato. O que que acontece? A gente faz isso por acabamento e também pra reforçar esse movimento que vai ser feito diversas vezes. Que vai abrir e fechar e tem que ter uma... Um reforço ali, porque você só tem... Você não tem mais o craft. Na cartonagem a gente faz uma coifa de craft. Agora a gente fez direto no tecido. Até poderia, se quiser. Não tem problema, tá? Mas com o tecido laminado dos dois lados não há necessidade do craft. Ah, ótimo. A largura pode ser assim, mais ou menos, dois dedos pra cada lado? Eu costumo fazer com... Com seis, sete centímetros. Seis centímetros, é. Tá dando seis. O suficiente. Alinha a régua com a... A linha da... A malha da base. Da base. Porque isso vai... Porque isso vai... Dá... E ó... E a gente vai botar aqui no meio. Certo? Pra ficar lindo. Eu costumo fazer assim, ó. Ponho aqui um pouco, né? Vamos ver se é do mesmo jeito que eu faço. Até onde tá o tecido, né? Isso. E aí eu venho aqui e faço nas beiradinhas. Exatamente como eu faço. Aê! Tanto essa parte, quanto a folha de guarda. É o mesmo método. Tá, então eu tô usando aqui a própria... É, isso aí eu faço voando, assim. É, tem que ter prática a gente pra fazer voando, né? É uma tarefa assim que você vai fazer voando. Vamos arranjar umas folhas de papel jornal da próxima vez pra você. Ó, aqui a gente centraliza, né? Centraliza no olho mesmo. Máximo possível aqui. E a dica que eu tenho aqui, eu não sei como você vai fazer. Quer que espere? Eu normalmente afundo aqui. Primeiro afundo o meio e depois... Isso. Pode ser também. Qual que é a sua? Eu costumo fazer de um lado para o outro. Então você começa aqui? Tanto faz o lado. Mas aí eu vou indo... Vai fazendo o caminho. Isso. Ah, então vamos tentar assim. O que não pode fazer, por exemplo, você colar a primeira parte que tá alta e depois a do fundo. Porque aí pode dar problema, pode ficar faltando. Fazer as barrigas lá. Mas desse jeito, primeiro o meio, o fundo e para as laterais também funciona. Tá, então faz um caminho. Começa pelo ponto, começa pelo começo ou, sei lá, escolhe um. E vai até lá final. E vai começar até lá. Vai fundando direitinho e tal. Isso. Colando bem e chega lá. É o prefiro assim. Ó, aqui, gente, eu tô forçando o outro lado do papelão, né? Exato. Perfeito. E aí a gente já dá uma... Porque aí você garante que o tecido realmente ficou bem coladinho na área que você precisava que ele ficasse, é. Certo? Eu costumo fazer assim agora, ó. Dá uma... Já colocar no movimento que ele vai ficar... Ele já entendendo que vai rolar. Certo? Então, agora, antes de eu colocar as folhas de guarda, eu vou fazer um charmezinho. Colocar um cordão, né? Um cadarço. Cadarço pra gente amarrar. Ele vai ficar com esse acabamento assim, né, Lu? Isso. E aí dá um lacinho no final, fecha. Então, vocês me perguntam sempre de medidas, né? Como é que é, como é que não é. Eu vou deixar a distância, eu vou botar um ilhose, então eu vou fazer um furo. A um centímetro e meio da margem, né? Você pega a borda e bota um centímetro e meio. Então, vai ser aqui. E aí, a gente vai medir, obviamente, o... Vou pegar a altura também. Ah, é, já tá aqui. Não, aí põe aqui o seu e aqui você vê o meio. Tem 14,5, né? A... Ah, capa. Então, vai ficar entre sete e sete e meio. Então, tá aqui, ó. Certo? A mesma coisa você vai repetir desse lado, certo? Então, bota aqui. E marca. Pouco mais de sete, antes do sete e meio. E aí, a gente vai usar aqui o furador, que é a crop, né? Que a gente chama. O ilhose que a gente vai usar é o tamanho pequeno, certo, Tê? Não, não é esse menorzinho, não. É o maior. Esse buraco aqui? É, tem 16. Então, a gente vai usar o maior. Cê vai aonde você marcou e fura. Se você não tiver, pode só colar o cadarço, tá? Pode fazer com formão. Com formão, tá? Pra fazer. É... Por que que não dá pra usar o ilhose menor, Elô? Que você falou. Primeiro porque ele é muito fininho pra entrar esse cadarço. Pra passar tudo isso. Ele passaria, mas ficaria um cadarço todo engilhado, assim, sabe? E o segundo motivo é que o mais fino, ele não tem a altura que esse ilhóis tem. Ah, o pescocinho. E você tá... O ilhóis você não tá usando só esteticamente, nesse caso. Você tá usando pra prender. Pra segurar. Você precisa que ele passe do papelão e realmente a garrinha prenda o cadarço. O cadarço. Ou o elástico, no caso. Então, assim, você precisa usar o ilhóis maior, tá? Tá. Então, fica a dica aí, tá? Aí eu vou botar o cadarço, acomodar ele no buraquinho. Aí tenta deixar o menos engilhado possível, né? Porque, no caso do formão, você pode fazer um furo exatamente da largura do cadarço que você tá usando. É, tem nas lojas... Eu compro nas lojas de R$1,99. Ah, de R$1,99 eu compro de material de construção. Também. E aí tem vários tamanhos, né? De formão. No mesmo pacotinho tem vários tamanhos. Ó. Esse ilhóis, inclusive, é um pouco mais difícil de achar, porque ele é mais larguinho, tá vendo? Importado? Ele é importado, com certeza. Esse aqui, ó, é mais comum, mais fininho. E funciona também, tranquilo. Funciona, perfeitamente, se você não achar. Agora, esse aqui fica mais bonito, né, gente? Fica mais elegante. Dá pra achar em lojas de scrapbooking, de repente você pode ter sorte. E é a mesma base, porque eu nunca usei esse... Mesma base. Igualzinho que tá aqui. É o maiorzinho em cima, é o pininho e embaixo, eu costumo usar o B. Então, aqui você vem encaixar. O que é que eu te ajudo? No nosso canal do YouTube... Tem aqui um... Só que eu uso grande. Então, lá, você olha aqui embaixo nos vídeos, tem o... Onde eu uso, eu ensino a usar, faço um... Legal. É uma ferramenta... Eu acho a ferramenta mais fantástica do universo de scrapbooking. Sério mesmo, assim. Não tem ferramenta melhor. Nem a Silhouette. Pra mim, a Crocodile, ela é a melhor. Ela é muito boa, né? Ó, acertei aqui. Então, você acomoda bonitinho. Bota o... É apertadinho de entrar, obviamente, né, gente? Porque você tá com... O buraco é feito só pro ióis. É. Você tá colocando outra coisa, tem que dar uma passadinha, né? E aí, você acerta certinho e amassa. E ó, fica perfeito. E essa sobrinha... Você corta o máximo que conseguir. Como isso é um cadastro de algodão, não dá pra queimar, né? Pra deixar bem fininho. Então, você só corta. E como vai ter a folha de guarda por cima, não vai ter nenhum problema, né? E tá super bem arrematado, gente. Não tem nada demais. Por isso que tem que ser o ióis grande. Até porque a gente tá usando papelão cinza alto, então, talvez o ióis pequeno nem conseguiria... Fazer essa acomodação total, hein? Agora, gente, é aquele momento tenso. Sabe aquele momento tenso? Mas com essa cola não é tenso. Verdade? É. É a grande vantagem dessa cola é justamente neste momento da folha de guarda. Então, chegou a hora de a gente realmente entender por que a Tereza usa essa cola. Além de morar em Brasília, né? Por que eu falo que é tenso, gente? Porque a hora que a gente passar a cola aqui, esse papel... Você tá usando o que aqui? É Color Plus 180. 180 gramaturas. Então, o que acontece? Você vai... Ele vai ficar meio engrovinhado. Engrovinhado. Tá? Aqui no interior a gente tem uns termos assim, bem inusitados. Se você acostuma a usar, acompanhar nosso canal, você sabe do que eu tô falando. Ele vai ficando meio enrugadinho e mole. Então, é o momento que você tem que fazer o negócio meio rápido, né? E aí a Tereza falou que não, dá até pra fazer um... dar uma ajeitadinha. Então, vamos lá. Depois que cola você consegue até mexer, né? É... Vamos sentir. É a cola do amor, gente. Ó, então aqui é a mesma... A gente escolheu um marronzinho, porque tem um marronzinho aqui na nossa estampa, tá? Você poderia usar tecido também, se quisesse. Ah, sim. Pode encapar, né? Uma folha com tecido. Isso. E fazer uma guarda de tecido. Fica muito bonito. Você aí que vai definir. E eu tô indo até o papel só. Não vou no... Eu faço assim com melo. É, porque é mais garantido, né? Aí eu venho só na bordinha aqui. Ah, não. Só mais uma coisinha, então. Entra um pouquinho aqui. Porque é mais fácil. É porque aqui você vai... Tá vendo que esse tamanho daqui é maior que esse? Aqui você vai subir um pouco o tecido. E aí você já garante que tem... E de repente aqui você vai fazer pequenininho em todas as áreas, né? É bom eu subir um pouquinho aqui. A folha de guarda a gente colocou meio centímetro menor, né? Isso. Você cortou com 14? Na altura, na largura, um. Um centímetro. Então ficou 14 por 19? É. Tá. 20 e meio, 19 e meio. Ah, é. 19 e meio, verdade. Ela na largura, ela até pode ser um pouco menor. Porque como o tecido no meio ele é maior, você pode deixar ele aparecer mais se quiser. O importante é não aparecer o papelão cinza, né? Porque a folha de guarda é o que faz todo acabamento. E o Color Plus mancha com muita facilidade. Então você não pode falar perto que a baba mancha. Você não pode estar com o dedo sujo aqui. Melecado. Mancha. Enfim. É o momento... Ó, eu vou alinhar bem certinho aqui na diagonal. Vai um pouquinho mais pra cá, pra deixar a mesma distância que você tá deixando na altura, na largura, tá vendo? Certo. Então a hora que bateu a ponta do papelão aqui com a diagonal do tecido, é o momento. Ah, você faz assim. Eu não. Entendi. Acho que agora tinha que estar um pouquinho menor então, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Mas a gente faz o refilho. Eu não deixo assim, tá vendo? Ah, você vai mais pro frente. Eu deixo a mesma distância que eu tô deixando nas alturas. Por isso que eu tô falando. Ah, e aí agora a cola do amor. Que dá pra desligar. Ah, galera. Se fosse outra cola, ela não conseguia fazer esse conceito aí. Entendi. Entendeu? Eu nunca vi ninguém fazendo desse seu jeito. Na cartonagem, você sempre... Faz assim, é. Ah, olha só. E aí agora deu lá. Agora deu lá. Ah. Porque senão ela ia ficar maior, porque eu pensei nesse esquema, entendeu? Entendi. Saquei. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Eu estou entendendo tudo agora. Mas nada impede chegar aqui, por exemplo, com uma reguinha e fazer um refilho. Depois que você passa a cola, é meio difícil fazer esse refilho, né? Mas se você conseguir, ótimo. Se der um mini pânico, então é o momento de... Se você quiser a próxima, colocar a cola, você faz, você diminui a largura dela. Pra gente ver como é que... Olha, a gente tá vendo que a gente não conversou antes, tá vendo? A gente não combinou. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Então agora eu vou tirar, acho que um... Meio centímetro. É, meio centímetro é suficiente. É porque não pode entrar aqui, né? Se você entrar aqui, aí você prejudica... O movimento. Isso, abertura e fechamento. Então deixa eu cortar aqui pra todo mundo ver. Senão eu vou me... Ó, eu vou alinhar na malha. Venho aqui. Vou tirar um pedacinho. Sabe a medida tico? É a medida tico. Gostei do nome. Aí você tira um tico. Isso. E agora é aqui, ó. Isso, aí você faz do jeito da cartonagem, então. Que também fica ok. É, fica massa. Então vamos lá. Talvez, Elô, posso só dar mais uma dica? Como na cartonagem você faz assim, né? Essa pontinha coincide com a linha ali da coisa. Você tá vendo que a distância que tá ficando aqui é diferente dessa? Talvez fosse o caso também de ser menor a altura. Pra ficar... Igual. Assim, eu tento sempre deixar igual. Não sei se na cartonagem vocês fazem isso. Só que como aqui a gente já fez também uma altura... Só uma dica caso vocês forem fazer assim. Tá, então fica bem alinhadinho com a borda. Seguindo a cartonagem e a encadernação tem que diminuir um pouquinho a folha de guarda também. Na altura. Esse negócio também de tamanho, de folha de guarda, é muito pessoal. A encadernação, ela recomenda que deixe meio centímetro pra cada lado. Mas assim, tem gente... Eu mesmo gosto que deixe menos. Então eu deixo três milímetros. Entendi. Tem gente que gosta que deixe mais, que apareça mais o tecido. Deixa oito milímetros. Então isso é muito pessoal, né? Você vai achar... A gente vai definir. É, não tem... Contanto que você esconda o papelão cinza e faça um bom acabamento, você que vai definir o que você prefere, né? O... O que? A área que tá aparecendo. Mas eu não sabia que a quina da guarda ficava exatamente... Porque a gente tem o acabamento das tampas das caixas, é um momento meio tenso pra gente pra alinhar, né? A gente acaba não conseguindo alinhar direitinho. E aí isso ajuda, né? Se você fez usando a cantoneira, aí você fez um ângulo de 45 graus, perfeito, e aí você consegue usar essa técnica. Então vamos usar agora... Olha lá, alinhou lá. Entendi. Alinhou? Isso garante que isso daqui tá no centro. Legal. Fica bonito também, né? Pra quem observa essas coisas, né, gente? Porque tem gente que nem tchum. É, a verdade é que no final das contas a gente vê que o trabalho tá bem executado, mas a gente não consegue entender exatamente por quê. É verdade. Não são os detalhes e tal, né? E eu já fiz aula de cartonagem e nunca me contaram isso. Dica sem igual. Hashtag dica sem igual. Então vamos lá. E a nossa capa. Pronta. Ficou pronta. Linda. E agora você deve estar falando. Tá, Heloísa, então vamos logo encadernar, né? Vamos costurar. E agora eu vou te convidar pra ir pro canal da Tereza Pires. Qual é esse canal, Tê? É www.youtube.com.br T-Pires, tudo junto. T-E-P-I-R-S. Tá aqui embaixo também no box de descrição e aqui no link bem bonitão pra você. Tá? E aí você corre lá no canal dela pra gente ver como que... Você vai estar junto também, né? Opa! Tô lá pitaqueira agora. E aí você coloca aqui se tem alguma dúvida, alguma dica, enfim, o que você precisa que a gente mostre. Que aí nos próximos vídeos a gente vai atendendo aos pedidos assim que for possível. Certo? Então, bora lá pro canal da Tereza. Tchau, gente! Tchau, tchau! Eu vou ficar de olhos abertos. Outro caso encerrado, meu caro Watson!